Vamos ter mais à volta de 3 navios até ao final do mês de abril, portanto até o dia 2 de maio mais propriamente vamos ter mais 3 navios e com estes 4 são 17 ou tudo que nos visitam nessa temporada, vamos ter dois navios amanhã, dois navios depois da manhã, depois temos um interregno que só temos um navio por dia, depois voltamos a ter mais dias com duas visitas diárias, isso obviamente como se vê a cidade de Ponta Dalgada anima, anima o comércio, anima tudo, no fim de contas táxis, operadores turísticos, animação turística, os chamados DMCs que são as empresas que geram o destino, tudo isso traz muita economia às nossas ilhas, felizmente. E esta questão de virem 2, 3, 4, isto é por acaso, vai ser regularmente? Bem, isto são opções das companhias, nós tentámos, sempre que estabelecemos os contatos com as companhias, tentámos que venham mais espaçado avante, por exemplo, estes 4 navios de hoje, se viesse 3 hoje e 3 amanhã, para nós era melhor, para nós e para a cidade. Nós na segunda-feira passada, por exemplo, houve problemas com falta de autocarros para prestar serviço a tanta gente, foram cerca de 14 mil passageiros, é muita gente, de maneira que se fosse mais espaçado era melhor. Mas são rotas do interesse das companhias, as companhias estão em reposicionamento de frota das caraíbas para o Mediterrâneo, nós ficamos aqui a meio caminho, a ilha de São Miguel, a ilha do Feial e a ilha de Terceira estão cada vez mais no mercado e, portanto, é normal que num futuro próximo isto venha a acontecer mais vezes, com alguns constrangimentos para a nossa operação core, que é a operação de carga. Nós tivemos que adiar parte da operação de carga para poder fazer essas duas operações ontem e hoje. Felizmente, temos um corpo profissional, extremamente competente, extremamente dedicado, que conseguiu ontem despachar um navio de carga no intervalo entre a saída de um navio de passageiros e a entrada de outro. Não sei se repararam, mas o navio Furnas entrou ontem à tarde, depois da saída do primeiro navio de cruzeiros, descarregou a totalidade dos contentores durante a noite e hoje de manhã, já cá não estava, para a entrada do navio Zénitz a Pormontur e, portanto, é uma operação que envolve também da parte da Portos dos Açores um esforço muito grande, quer do ser pessoal, quer da sua estrutura dirigente, que tem que planear muito bem toda essa operação. Essa operação correu muito bem, ao contrário do que esperávamos, porque tínhamos algumas preocupações. Felizmente, eu costumo dizer que o planeamento é meio caminho dado para que as coisas corram bem, mas muitas vezes planeamos de uma maneira e sai-nos de outra e o planeamento não serve de nada. Uma coisa é certa, se não planearmos, certamente vamos errar. Nós planeamos, planeamos tudo muito bem, estamos há dois meses em contato com os DMCs, há dois meses em contato com a Câmara Municipal de Ponta da Algada, com a PSP, com a Polícia Municipal, com a Câmara de Comércio, fizemos dois encontros com a Câmara de Comércio e com o Centro Regional de Apeio Artesanato, como se pode ver, porque essa mostra que aqui está um excelente exemplo daquilo que se pode fazer, de que se pode conjugar os espaços da Portos dos Açores com o desempenho dos artesãos locais, que aqui estão também um pouco com o esforço financeiro do Centro Regional de Apeio Artesanato. Fizemos muita pressão junto da Câmara Municipal para ter alguma animação no centro da cidade, felizmente foi possível, na zona da matriz e na zona… O que quer dizer que Portos dos Açores tem um papel preponderante nestes dias onde os navios… O nosso papel é trazer carnavios, este deveria ser o nosso papel principal, mas tendo em conta que somos uma empresa pública e que estamos neste negócio, não faz sentido que não façamos a ponte com os outros atores, com aquilo que nós chamamos de stakeholders… E acha que a cidade está preparada com este avalanche? A cidade tem alguns constrangimentos, nomeadamente ao nível do tránsito aqui na Avenida Litoral de Ponta da Algada, porque a Avenida tem muitas passadeiras, são muitas pessoas a passar nas passadeiras que são quase 50 metros e isso cria constrangimentos ao nível do tránsito. A cidade está organizada por forma a ter duas zonas de entrada privilegiadas, que é a Avenida Litoral e a Circular, portanto não há volta a dar, quando se constrange parte do tránsito na Avenida Litoral de Ponta da Algada, na Avenida Infante do Henrique, obviamente a cidade fica tudo um pouco, com uma certa entropia. Eu penso que os Ponta da Algada conseguem perceber isso e conseguem perceber a balança, os pratos da balança, a diferença que fazem, não é? E portanto há aqui algum esforço que todos temos que fazer, vamos ter todos um bocadinho de perca da nossa qualidade de vida nestes dias, para que a montante tenhamos outras benéficas e outras regalias. Bom, de Baralta, nós estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, qual é a mensagem que deixa ficar, qual é a imagem que deixa ficar aqui aos nossos imigrantes que nos estão a ver? Olha, eu costumo dizer que a nossa gente, a nossa gente que nos vê mata a saudade, não é? Como dizia o Daniel de Sá, a pior maneira de ficar na ilha é sair dela, a nossa imigração é um pouco isso, é na sua grande maioria uma gente que vive permanentemente a pensar na sua terra, daí a necessidade desses órgãos de comunicação fazerem levar essa mensagem a esses mercados distantes. Eu diria que é uma boa oportunidade para os nossos imigrantes que estão na América e no Canadá, aproveitarem essas ligações, podem apanhar muito facilmente um barco em Miami, eu nas Bermudas, eu até mesmo em Nova Iorque e virem até aos Açores nessas vésperas do Sul São de Cristo dos Milagres, passarem aqui as festas e regressão de avião, já que às vezes há constrangimentos no espaço dos voos, é por causa que eu estive com um casal que fez isso e já o ano passado tinha encontrado um casal de água de pó que também tinha feito esse esforço e que estavam muito contentes porque juntam o útil ao agradável, são pessoas que já têm alguma disponibilidade de tempo que estão reformados e que fazem uma viagem transatlântica desde Nova Iorque ou desde Miami até Ponta da Algada, passam aqui as festas e depois regressam à casa de avião. Nas festas são já daqui a 15 dias, portanto estamos perfeitamente numa altura boa para vir. Façam a vossa busca nos sites da especialidade, eu costumo indicar um que é o Cruise Timetable, é um site gratuito que dá boas indicações sobre esse tipo de trajetos que se podem fazer.